No mundo digital, o parceiro ideal pode ser o fator determinante para o sucesso dos seus negócios. É neste cenário que a S2IT vem se destacando há mais de 20 anos, utilizando a inovação, flexibilidade e agilidade no desenvolvimento de soluções digitais que vão ao encontro das reais necessidades de seus clientes. Somos pessoas que pensam e agem para ajudar a resolver os atuais desafios do universo dos negócios. São mais de 200 profissionais que, além de serem altamente qualificados, são criativos e empreendedores, características mais do que essenciais no mundo digital em constante transformação. Somos ágeis porque somos adaptáveis. Trabalhando no presente e pensando no futuro, a S2IT mantém uma incubadora de novos talentos, onde se começa a entender os valores que fazem parte do nosso DNA e se desenvolvem a base técnica e ética de pessoas e profissionais que sempre buscarão a excelência no que fazem. Compromisso Great Place to Work. Um ótimo ambiente de trabalho produz ótimos profissionais. Care Store. Somos do bem. Valorizamos e promovemos ações sociais. Green IT. Um exemplo de boas práticas em prol do planeta. A inovação está no nosso código-fonte. Com criatividade e agilidade, desenvolvemos software que cria novas experiências e explora as mais variadas oportunidades no universo digital. Experiência, segurança e confiabilidade garantem a retaguarda. Com nossos serviços gerenciados, monitoramos e otimizamos ambientes de TI para que nossos clientes possam se concentrar em ações estratégicas para os negócios. Ágil e adaptável são adjetivos que ilustram perfeitamente como a S2IT trabalha. Nossos clientes adquirem mais do que software ou serviços. Adquirem o modo como trabalhamos. Estamos sempre pensando em conjunto e assim agimos de modo transparente para gerar valor e transformar negócios de modo ágil e inovador. Estamos sempre atentos para qualificar as entregas, implantando boas práticas, administrando projetos, pessoas e processos. Otimizando e aumentando o desempenho com controle e transparência. Para inventar, projetar, descrever e colocar as mãos nos projetos, a S2IT usa métodos e ferramentas baseados nos modelos Business Canvas, Project Canvas, Design Thinking e Minimum Valuable Service. Eles permitem que os resultados imaginados se tornem realidade muito mais rapidamente. Ágil é a metodologia que está no centro de tudo o que a S2IT faz. Permeia vários departamentos e funções da empresa, mas fica claramente evidente principalmente entre as equipes de desenvolvimento. Também nos adaptamos à cultura e à dinâmica de trabalho do próprio cliente. É resultado de anos de experiência em desenvolvimento ágil, com métodos Scrum, Kanban e Lean IT, e times de alta performance concentrados nos objetivos estratégicos dos projetos. Quem melhor do que nossos clientes para testar o valor do que oferecemos? De vários tamanhos e atuando nos mais variados ramos de atividade, eles são importantes testemunhas da competência da S2IT para orientar o caminho de transformação digital dos negócios. S2IT. Aqui, a tecnologia encontra o talento para alavancarmos negócios digitais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto